O negócio é o seguinte, o processo de desmobilização que o Internacional vive no seu departamento de futebol, além de constrangedor, é perigoso. Dentro de campo, o time se arrasta, o técnico dá sinais de estar desistente e a gente não enxerga nenhum dirigente com capacidade de remobilizar o vestiário colorado. É sobre isso que eu quero conversar com vocês neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá o caminho para a antecipação de um bom pedaço do teu FGTS. Isto mesmo, a grana do teu fundo de garantia é tua e o governo tem mecanismos para que você consiga antecipar uma retirada. Quem é que tem o caminho para isso? A Mais Ágil. Faz o seguinte, chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp que eu coloquei aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, tu clica ali, já sai falando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp e todos vocês perceberão como é simples, é fácil e rápido para antecipar 10 anos do teu FGTS e grana rápida no teu bolso. Repito, o link para conversar com a equipe da Mais Ágil aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir te falo sobre um processo escancarado de desmobilização do vestiário e do Departamento de Futebol Colorado. Vocês querem saber se eu acho que o Internacional vai ser rebaixado? Eu não acho que o Inter vai ser rebaixado, não. Eu não acho isso. Mas o fato é que o Internacional ainda não alcançou os pontos necessários e, portanto, corre riscos. E eu não sei que projeção a gente pode fazer para o time do Internacional nesses quatro jogos finais do Campeonato Brasileiro. Daqui a duas semanas, com o Bragantino no Beira-Rio, é imprevisível. Depois, o Cuiabá fora de casa e o Corinthians também fora de casa. E fecha com o Botafogo. Eu não sei o que vai estar disputando. Provavelmente, vaga no G4. Mas não vai ser tão somente um amistoso. E o Inter precisa, minimamente, de dois pontos para garantir vaga. Vaga onde? Na primeira divisão do futebol brasileiro. Observem, nós estamos chegando na metade do penúltimo mês do ano. Novembro. E o Inter sequer garantiu vaga na primeira divisão do futebol brasileiro em 2024. Bom, se o Inter não acha isso constrangedor, eu acho constrangedor e perigoso. Até porque eu vejo um processo de desmobilização. Reparem nas últimas entrevistas do técnico Eduardo Cudê, depois do 3x0 contra o Palmeiras. Ele escancarou os sinais de estar desistente. Credenciou ao cansaço, ao desgaste excessivo do time. Desde os primeiros dias de outubro, o Internacional tem uma única competição para disputar o campeonato brasileiro. Quando o Cudê diz isso, é uma crítica subentendida à atual direção do clube, que foi letárgica no processo de mudança do preparador físico. Arrastou o problema até a metade do ano. E é claro que uma mudança desta ordem, já em meio à temporada, não se resolve de forma tão simples. Há um escancarado processo de desmobilização. E o Internacional também colhe frutos de equívocos do começo da temporada. O Internacional, por exemplo, em maio demitiu o seu diretor executivo, William Thomas, que realmente não fez um bom trabalho no clube, não conseguiu se adaptar. E na minha opinião, e eu sempre disse isso, nunca teve tamanho para ser o diretor executivo de um clube com a exigência do Inter. Isso foi em maio. Até hoje o Inter não repôs. Numa direção que se desdefende o profissionalismo do futebol. Aí, junto com o William Thomas, caiu o coordenador técnico Sandro Orlandelli, que agora processa o clube, coloca um processo milionário nas costas do Internacional. O Inter também não repôs a saída do Sandro Orlandelli. O que isso demonstra? Falta de convicção. Se você anuncia um profissional e aposta nele a possibilidade de bons resultados, e ele não te dá esses bons resultados, aí você demite o profissional e não repõe. Ah, mas o Internacional contratou, depois da saída do William Thomas, o Magrão, gerente esportivo. Alto lá. O Magrão veio tardiamente para repor a saída de Paulo Altuori. As funções são muito mais parecidas com a de Altoori, que saiu em outubro de 2022. O Altoori não era diretor executivo. Ele não era. Ele trabalhava junto com o William Thomas. Funções diferentes. O Altoori fazia o elo entre o vestiário e a direção. Aquela conversa ao pé do ouvido com alguns jogadores, alguns jovens. Algo que o Magrão é uma das funções, talvez a principal função do Magrão hoje. Portanto, o Inter perdeu o Altoori, que foi para a Colômbia em outubro de 2022. Foi repor com o Magrão em maio, em funções absolutamente semelhantes. O Inter demitiu o seu diretor executivo e junto com ele o coordenador técnico, o Sandro Orlandelli, e não repôs ainda. E estamos no final da temporada. Ora, mas você tem um departamento de futebol muito forte. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que Felipe Becker, o vice-presidente de futebol, que é uma grande figura, que é um baita cara, e o recém-chegado diretor de futebol, José Olavo Bisol, terão capacidade para remobilizar este vestiário, se até agora não tiveram esta capacidade? Que contribuição o Felipe Becker e o Bisol têm dado ao Internacional no âmbito do departamento de futebol? Me digam aí, nenhuma? Zero? E aí o Cudê fica praticamente sozinho, está desistente, está cabisbaixo, tendo como principal e único apoio, além do Magrão, tá bem? O Magrão faz mais uma conversa com os jogadores, o presidente Alessandro Barcelos, que hoje, naturalmente, além de de fato exercer o cargo de vice de futebol, está também dividido com uma campanha política, que, ao que tudo indica, será acirrada, com dia 9 de dezembro, a eleição presidencial. Portanto, o Internacional está num processo de desmobilização, está colhendo frutos de decisões equivocadas, de processos letárgicos, decisões que não foram tomadas no primeiro trimestre do ano, a repetir, questão do preparador físico, questão do diretor técnico, executivo, perdão, questão do coordenador técnico, que o Inter demorou uma barbaridade, e alguns desses cargos acabou ainda não repondo, e se vê um time se arrastando dentro de campo, sem ninguém com capacidade de remobilização. Ora, não é apenas constrangedor este final de temporada do Inter, ele é perigoso. E eu que não imagino que o Inter seja rebaixado, faço o alerta. O Inter ainda vive uma situação em que precisa pontuar, contra Bragantino, Cuiabá, Corinthians ou Botafogo. Eu não sei realmente quantos pontos este time do Internacional, do jeito que está jogando molenga, de forma dispersiva, de forma descomprometida, terá capacidade para fazer. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui o meu Instagram, me acompanhem lá também, meneguetjornalista, é o meu Insta. Este vídeo é para Mais Ágil, a empresa que tem a expertise quando o assunto for a antecipação do teu FGTS. Tem link aqui embaixo, no primeiro comentário, tu clica ali e já sai falando com a turma da Mais Ágil no Whats. É fácil e simples, para que todos vocês consigam antecipar até 10 anos do FGTS. Chama Mais Ágil no Whats. Feitoria Curizada. Valeu, um abraço.